. 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 Se for, eu fico disto, pois tem que estar em muito contacto nessa altura. Depois a nível de situação, claro, nós pelo lado de defesa, ou seja, é que nem em quando é que é a menor situação. Eu sugiro que altera um bocadinho um pouco mais para trás, sem contar aquilo que a gente viveu do ultimo vez. Algo a dúvida? Nope. Amorito, ainda há algo a dúvida? Não, não há algo a dúvida. Então vá, fico disto, pode voltar aqui porque eu fiz uma pola brina. Vambora pessoal. Então vá, isto vai ser o Gurkha na frente, posição 1, fica posição 2, Delta 3, Gresser 4. A partida vamos andar em coluna, se for necessário, pá, mudamos para linha, mas pronto, também já toda a gente sabe o que é que devemos fazer. E agora vamos aguardar que os snipers deem ordem para a gente avance. Ok. Ok. Conseguimos ouvir bem assim? Ok. Panteira chegada ao final. E aí vai, ver, eu sei se os snipers estão disponíveis? Olha, vou te levar a coisa em um Kummer, mas não me trazer muito. Lá, não tenho, não tenho aonde. Não tenho, não tenho a volta? Não tenho a volta. Não tenho, não tenho a volta em um deles. Não tenho a volta em um toque. Eu não vou aguardar o que está aqui Ah... Ok, eu vou voltar à base para os apanhar então Ok Ah, ok Então a gente tem 2 flags? Ok Saiam daqui da zona da aterragem que vem o helicóptero, portanto Não queremos ser esforrachados, vamos aqui para o pé em que está a parede de edifício Isso é a situação que você quer ver ou não? Ah... Vamos ter parte de CQB, vamos ter que entrar dentro de um hotel de boé da grande Com boé andares, com boé de divisõezinhas e determinado de gajos Ok Ok Mas até lá chegar, tínhamos uma zona de floresta Que também tem gajos cá fora, temos que ter bem cuidado Ok, ok 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 3, 6, 7, 8, leva, leva, acho que cabemos todos. Entra pessoal tentem lá entrar no helicóptero a ver se cabemos todos. Está tudo dentro? Eu estou a tentar meter a ver se o meu pessoal entra todo. Não, não tens espaço, falta nós dois. Quer dizer, dá para um agir para o piloto, depois ficas cá. Eu posso levar o outro helicóptero mas... Ou então a gente espera aqui. Faço dois viagens visitas. Ah, sigam. Sai, saem, saem do elo. A gente espera. A viagem também é curta. Entre os snipers limparem aquilo tudo e não o limparem. A gente tem muito o que esperar. Estás a dizer adeus? Olha o outro. Então quando a gente for a descolar... Anda cá Gracer. Olha para mim. Não te mexas. Não te mexas. Pumba. Ok. Daqui aqui, a Alpha Panthera. Há nós estamos no local. E é essencialmente 5 minutos para a posição inimiga. Daqui Alpha Panthera recebido. Um bravo recebido. E agora estás muito mexado, não é? Sempre é a mesma coisa. Parece os meus cães. Como é que estás a dizer? Mete a arma na mão. Mete a arma na mão. Mete a arma na mão. Agora o que vais fazer? CTRL e S. Vai. Mais. Mais. Mas já andaste a mais. Já andaste a mais. Faz CTRL W. Pronto. Já está. Espera só. Há uns tempos estava no servidor para a Trollops. E havia um que se apirava assim para a esquerda ou para a direita. A Matrix. Há uma combinação qualquer. Que faz isso. Manda-se logo para o chão. Espera. Assim. Mas é de separar o chão. Ele na altura disse o que era para o chão. E eu já. É sprintar e... Pronteira daqui Alpha. Estamos sem comando. Com ele Alpha. Tem autorização para abater aquilo que puderam. Bravo o item. Nesta posição o cara falou assim. Para abrir do plano do coiso. Por exemplo, sigarização. E já inclinado. Se deitares. Já está lá a dizer. Já. Parece ser isso. Cuidas para a direita. Para abrir do controlo depois. Poxa. Nesta posição. Já inclinado. Deixas de controlo depois. Em vez de ser SW, fazes AD, esquerda ou direita, e o gajo inclina-se para a direita ou para a esquerda, e agora se te mandares para o chão, no prone, o gajo deve fazer isso. Não, a mim não. Eu instalei o Overwolf e aparece-me, só que isto aparece-me aqui uns números, agora está o 43, de vez em quando está o 80, não sei a como é que se tira isto. Hum, não faço ideia. Possivelmente terás que ir ver as opções do Overwolf. O que eu disse é... é de mim não, o adum do TS, e ele não deve estar muito bem com o... E ele não tem muito bem com o... o Glovino, no rádio. Eu nunca sei quem é que está a falar, não é assim. A única coisa que deve saber é que deve-se pôr sempre atrás aqui do cicliste, se a frente do Gork é perigoso. Olha, já aí vem o helicóptero. Assim que ela aterra, lá para dentro. Tira. Assim que eu fiz, sabe? Fui. Tira no ar, não está. Tira... Tira a entrada teráida? Tira a teráida! Tira! Tira a entrada. eu vou dizer se fosse próximo entra, entra acho que está tudo acho que está tudo pode dizer entra, entra Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Vira tudo para a esquerda Tudo para a esquerda Bravo, aqui Alpha, escuta Aqui Bravo, transmite Alpha Claro que Alpha está aqui no local Vamos nos preparar para começar a fazer o assalto com vocês, ok? Ok, recebido, nós estamos ainda a deslocar-nos Ok, recebido Para refebrar a locação, aqui ainda tem dois veículos na zona equipados com estáticas Ah, aqui Bravo, qual é que encosta? Eles estão a noroeste do hotel Copy Para preparar o lado do hotel, estão no cima do monte Copy Copy Para aí, Gresser, e vira um bocadinho para a direita, tipo, 30 graus Vira mais um bocadinho, para a direita Vejam lá se vinha alguma coisa Ah, estão ali, vai dar gás, mano Lindo Não, avança mais, vamos dar a volta por trás Vira mais um bocadinho Vira para o heading, isso sim, assim, 330, está bom É uma orca, está lá, cima do hotel Posição a noroeste Recebido Recebido Gresser Aponta à esquina Aponta à esquina da ilha Vamos ver um alien inimigo a oeste Recebido Nós também vemos, é um orca Estamos a ser alvejados, vamos a ser alvejados, vai aos esses, vai aos esses. Continua nessa direcção, alguém vê alguma coisa, eu não consigo ver nada. A barca aqui na esquina ou lá onde? Ali, da outra vez, da outra vez. Tem ali aquela casinha branca, estás a ver? Ao pé das pedras, ao pé de masculinas, vai para aí, vai para aí. Brata, aqui Alpha, escuta. Transmita Alpha. Nós estamos a dirigir para o ponto P2 que está marcado no mapa, estão a ver? Sim, afirmativo. Ok, nós vamos entrar de sentido oeste para oeste. Recebido. Não, 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 não. Não, 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 não. Alpha aqui, Bravo, nós estamos a chegar agora ao ponto B1, assinalado no mapa. Vai sem medo, Graessor. Graessor, tu vais ficar sempre um bocadinho mais para trás que o normal, ok? Ora, tudo cá para fora. Gorky, em direção a casa. Espera aí, espera aí, espera aí um bocadinho, espera aí um bocadinho. Siga, siga, siga. Temos uma hora para passar por trás de nós. 2G0, siga. Ok, para já, deixa tá, vai ver se eu... Ele não é armado, vamos. Ao menos isso. Não é armado. Não é armado. A batera daqui Alpha, escuta-o. Cuidado. Tem uma hora que está acerrada por cima da equipa que entrou pelos barcos. Não, não, eles estão um bocadinho longe ainda. Bora, 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 bora. Para terem farmar que se bater com eles aí dá um elemento, eu neste momento te vou revestir. Concedido. Verifiquem sim o safety da arma. Hora cá vir na nossa direção. Aqui um, aqui o bravo escuto. Tem olhos sobre a posição da bravo neste momento. São Alpha 100 metros pro technical. Exatamente na posição P2. Liga daqui Alpha recebível. Estamos cientes desta posição e da possível amigos. Tem olhos na vossa posição. Recebido a AG2. Há alguma coisa a sinalar neste momento? Afirmativo. Podem prosseguir para a casa a sudoeste, mas encontram seis inimigos deitados na floresta a cerca de 200 metros da vossa posição. Ok. Recebido alguma posição relativa em relação a casa? P2 inimigos. Negativo. Até a casa está livre. Ok. Gurka. Vou lançar para aquela casa lá a frente. Ok. Bora pessoal. Recebido. Temos inimigos a estes, mas ainda um bocado afastados. Temos dois inimigos. Temos dois inimigos. Ok. Temos dois inimigos. Ok, bem. Veja o olho. Cuidado que eu vou dar dentro e o compramos a ser por aqui. Uhum. Ok, bravo. Direitinho a Sub-Exto tem dois inimigos deitados. deitados na floresta, se conseguirem atingi-la com granadas, se conseguirem atingi-los, cuidado que eles vão os ver primeiro. Escópio recebido. Temos aqui dois inimigos a sudeste. Eles estão todos a focar a sudeste. Vejam lá se vem algum inimigo. Deitados na floresta. Deste canto da casa é negativo. Águia dois aqui bravo. É seguro subir esta estrada aqui para este... Para tentar flanquear. No ponto de visão é bravo, nada assim não dá, penso que sim. Deixe-me recolocar. Recebido. Bravo daqui Alpha informe que estamos no P2. Recebido, nós estamos no P2. Deixe. Dois tangos do outro lado da casa bravo. Para viajalo, desculpa. Para viajalo, desculpa. Parece que estou a ver um. Estás a ver? Ah, daqui de onde eu estou, dentro de casa dá para obter mais. Vê lá se consegue transmitir a localização ao Delta. Para a Delta disparar, eu não quero ir nas janelas. Delta vai lá para dentro. Delta vai lá para dentro. Delta vai lá para dentro. Deste canjo. Vá para investigar o diagnóstico, é? Lá para comunicar-me. Delta já está posicionado em frente à porta. Aguardem-se os seus. Se estiver em tiro. Depois vou mandar a baixo. O cinco possível. Vamos tirar. Ok, então peraí. Ele está-se a movimentar. Tango dentro da casa. Vamos para dele. Bata, bata, bata. Bati-te. Quando eu o ouvi o gajo estava quieto. Porque estava ali no meu. Ainda mais um. Qual é a posição dele? Se estiveres de ir, bata. Não, estou a dizer que ainda há mais um. Não estou a ver. ... ... ... O Horta está a apagar aqui em cima da gente. Espera ai não mandes nada. Aqui todas as equipas, este Torca queremos abati-lo, queremos tentar abati-lo ou é deixar-lo para andar. Porém pois está desarmado. Já fui. Também fui. Bom. O que é que fazemos? Caga nisto, Torca, não deixa o helicóptero. Eu vou sair, vou ver aqui um bocadinho mais à direita a ver se vejo o outro gajo. Ok. Isto aqui fala Alpha para todas as unidades, estou sozinho no monte. Aguarda instruções. Aqui é Bravo, aguenta Alpha. Estás em que posição? P2. Bravo, Alpha, está a ser planqueado. Aguenta, fica na casa, a gente vai tentar arranjar uma maneira de ir ai e juntas-te a nós. Com o Grt. E ativo, tenho um carro, vou dar a retirada daqui. Copy. Aguia 2, aqui Bravo, escuto. Ah, Alpha, tens 3 amigos na estrada, a oeste. Alfa ou Bravo? Bravo, qual é a tua posição? B2, no mapa. Alfa, 3 amigos na estrada, para baixo. 100 metros. Alfa, não sigas por ai, passa mais por nord. Mais por nord. Não sei como é que alguém foi enviar por ali, mas pá. Não, só o comando. Ah é pá. Burca alguma coisa? Não. Bora avançar. Ficticia-se. Olá. Só um momento então, o grupo vem aqui a entrada da casa. Diz RC. Diz RC para o oeste. Posso-me juntar a rosa, MB2? Vou-me deslocar do meu pick-up. Com gunner. Bora. Bora, bora. Vamos aguardar aqui, vamos aguardar, vamos aguardar. O RC vem ai. Olhos, olhos para o complexo. Ele vem da posição P2, que está assinalado no mapa e vem com uma pick-up. Portanto, não disparem quando virem a pick-up. Estás a falar com a hora longa. Recebido. Ele está a chegar com uma pick-up, não disparem. É correto. Recebido. À partida, ele deverá vir pela estrada. Está aqui, está aqui já. Está aqui já. Está aqui já. Recebido. Recebido. Fica na posição 4. Ok. Estás atrás do Delta. Roger. E... à frente do Gresser. Quem é que te esperou? Alguém de nós te esperou? Não. É negativo. É negativo. Mas, obviamente, é claro. Vamos aguardar. Anda para trás, Gurg. Anda para trás. Vou-me posicionar dentro da casa. Oh, RC. Vê lá. Anda aqui. RC. Vê lá se consegue juntar ao grupo. Aqui. Tem indivíduos em mira. Podemos disparar à vontade. Está a usar o muro. Há um... um tanto do lado fora do muro. um tanto do lado fora do muro. Está livre até o muro. Pessoal, juntem aqui à frente da casa então. Curca. Bora. Em direção a Sul. Sul? Sul, sim. Sul, Sudoeste. Vamos avançar em direção ao muro do complexo. Bravo a avançar. Pronto. Tem o caminho livre. Recebido. Recebido. A partida temos o caminho livre até ao muro. Brasil. Bravo, deite. Bravo, deite. Deita, deita, deita. Deita. Este. Isto, este. Granada, granada. Fui atingido, fui atingido. Fogo, esto de fundo. Inimigo abatido Águia, confirma inimigo abatido Negativo, vários a avançar para o Norte Para o Norte Abatido Estou aqui para andarem fora, não há muitos inimigos na costa Estou-me a curar Tem que encostar ao muro a sul Venha encostar ao muro o mais prestes possível Então se calhar vamos fazer um sprint Estou a escalar a mão Abati outro, eles estão a ouvir deste Certo Um prestes, te encontro-me junto ao muro Eu meti smoke azul Estou a meti smoke azul para ver se vocês conseguem encostar ao muro Não, não conheço Já vai ter outro Vai lançar uma granada o que é? 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 eu estou entre os 170hz não disponhas muito, alto lá vai sair o aeróbico para o norte estão a vir, são quatro fazem-me a morfina e pode já vi quatro alvos a virem naquela direcção então, como é que está a coisa? está através de um gajo aqui mesmo a norte recuem para o sul o mais rápido possível lá estão flanqueados atenção então vamos lá vamos lá só Tchau, tchau. 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 Tchau.